O Benfica está forte, normal depois de tantos anos com o UFC Porto a ser melhor. Oliver Torres reencontrou este domingo o Benfica, clube do qual foi adversário direto enquanto representou o UFC Porto ao longo de 4 temporadas. O agora médio do Sevilha gostou do que viu do adversário. Defrontámos um rival muito forte, que está a trabalhar muito bem, mas conseguimos ganhar e recolher confiança para o que vem aí. Estamos a trabalhar muito, a agarrar os conceitos do novo treinador e creio que a equipa está no bom caminho, referiu, em declarações à Sport TV. Sigo sempre o futebol português. É verdade que o Benfica este ano está forte, normal depois de tantos anos com o UFC Porto a ser melhor. Mas acredito que o UFC Porto vai melhorar e ainda está a tempo de lutar para voltar a ser campeão, rematou. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho